A invenção da prensa de Gutenberg na década de 1430 foi algo tão revolucionário quanto a invenção do telescópio por Galileu Galilei. O historiador francês, Roger Chetier, grande autoridade nos estudos da história do livro e da leitura, afirmou que a invenção de Gutenberg foi tão revolucionária que só pode ser comparada à invenção do computador e da reprodução digital da escrita. De 1436 a 1460, Gutenberg dedicou-se inteiramente à invenção da prensa. Mas afinal, quem foi Gutenberg? Sua prensa foi a primeira máquina do tipo no mundo? Por que a prensa de Gutenberg foi tão revolucionária? Como ela funcionava? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Walten e no vídeo de hoje vamos falar sobre a prensa de Gutenberg. Jonas Gutenberg nasceu na cidade alemã de Monjunsia. Filho mais novo de um rico comerciante, o jovem Gutenberg teve acesso a uma excelente educação. Gutenberg, desde jovem, era um hábito leitor de livros. Naquela época, os livros eram escritos à mão por monges, alunos e escrivas. E cada livro demorava meses para ser preparado, sendo seu preço elevadíssimo e impossível de ser praticado pela maioria da população. A maior parte dos primeiros anos de vida de Gutenberg ainda é um mistério. Seu pai trabalhou na casa da moeda eclesiástica. E Gutenberg cresceu conhecendo o comércio da ouro e vezaria. E foi o seu conhecimento e trabalho como oríveis que fez com que Gutenberg dominasse a arte da construção de moldes e da fundição de ouro e prata. Por essa experiência, os seus tipos eram excelentes, inclusive artisticamente. Em 1434, Gutenberg mudou-se para Estramburgo, onde permaneceu vários anos. Depois de regressar à Monsúcia, associou-se com um comerciante que financiou a realização da impressão da Bíblia. Não se conhece muito sobre os últimos anos de vida de Gutenberg. Sabe-se que morreu a 3 de fevereiro de 1468. A verdade é que a prensa desenvolvida por Gutenberg não foi uma invenção totalmente inédita, pois o chinês Bicheng, no ano de 1040, já havia usado técnicas de impressão de letras, especialmente em tecido. Assim sendo, Gutenberg foi o segundo no mundo a usar a impressão por tipos móveis. O sucesso da prensa de Gutenberg era inquestionável. E a impressão de setenas de exemplares do livro, que até os dias de hoje é tido como o mais vendido do mundo, ou seja, a Bíblia, que foi impressa em 1452, foi algo sem precedentes. Gutenberg produziu 200 cópias em dois volumes que foram vendidos na feira do livro de Frankfurt no ano de 1455. Mas o sucesso da prensa ainda seria bem maior, pois a utilização massiva da prensa criada por Gutenberg seria realizada no século seguinte, catapultando os esforços da chamada reforma protestante liderada por Martinho Lutero. Os escritos de Lutero, divulgados em forma de panfletos em 1517, foram impressos em prensa de Gutenberg, numa escala nunca vista, já que era impossível produzir centenas de cópias de panfletos em um dia. E isso foi algo revolucionário na prática da promoção e divulgação da leitura. Conforme você já deve ter percebido, a prensa de Gutenberg teve um papel fundamental no desenvolvimento da reforma protestante. Mas não somente, ela foi fundamental para o desenvolvimento da Renascença e na Revolução Científica, e lançou bases materiais para a moderna economia baseado no conhecimento e disseminação em massa da aprendizagem. O funcionamento da prensa de Gutenberg não era algo difícil. Na verdade, depois dos tipos já organizados nos moldes das páginas, a impressão não exigia tanto esforço. Para isso, basta pegar essas duas ferramentas, cujo nome é InkBow, e encharcá-las com tinta. Depois, vai passando a tinta sobre os moldes, de modo que todos os tipos, ou seja, as letras, fiquem com tinta na superfície. Esse procedimento lembra muito o procedimento dos carimbos, que você pega o carimbo e molha na almofada, aí depois carimba na folha de papel. Depois, os moldes das letras com tinta é colocado numa plataforma que desliza até a parte inferior de uma estrutura metálica. Uma prensa é acionada através de uma barra que provoca a compreensão, fazendo com que a estrutura que suporta o papel o carimbo com aquelas letras com toda a força, fazendo assim a impressão da letra no papel. Comente aí se isso não te fez lembrar a técnica do carimbo. As letras ou tipos eram de metais irremovíveis. Desse modo, era fácil substituí-las no caso delas serem danificadas. Também era possível alterar algumas partes do texto, caso fosse necessário, e para fazer isso, bastava reorganizar as letras nos moldes. A experiência de joalheiro de Gutenberg era bastante aplicada no talho desses caracteres. Para se ter uma ideia, sua prensa tinha todo tipo de caracteres normalmente usados na escrita manual, como letras maiúsculas e minúsculas, sinais de pontuação, abreviaturas e etc. Postas em conjuntos para formar palavras, linhas e páginas inteiras de texto impresso. Com tal estrutura montada, Gutenberg concluiu que seria perfeitamente possível imprimir cerca de 300 páginas por dia. A prensa de Gutenberg permitiu que o renascer do interesse pela aprendizagem e pelos clássicos da época do renascimento fossem transmitidos de cultura em cultura e ampliou os horizontes do conhecimento, possibilitando que qualquer pessoa pudesse acessar conhecimento em qualquer parte do mundo através da mídia impressa, e o mundo não seria mais o mesmo depois dessa revolucionária invenção. Interessante como hoje utilizamos os meios de comunicação, o próprio celular que você tem em mão, o computador, os jornais, as revistas, tudo isso, os livros principalmente. Esse tipo de tecnologia foi criado há muito tempo atrás, antes mesmo do próprio Gutenberg que aperfeiçoou essa técnica. E hoje essa tecnologia é utilizada, continua sendo utilizada de uma maneira adaptada às exigências do mercado atual e do nosso estilo de vida. Então, se você gostou desse vídeo, deixe aí seu comentário, se inscreva, curta e até o próximo vídeo.